Salve rapaziada do canal que fala sobre o mesmo Davidson Alves Como você sabe o canal que traz tudo sobre funk Tô gravando esse vídeo aqui no último dia de 2019, mano Então desde já, já quero agradecer a vocês por proporcionar tudo que tá acontecendo no canal O canal tá indo muito bem Também quero desejar a vocês, mano, um feliz ano novo Que 2020, mano, seja um dos melhores anos pra suas vidas, tá ligado? Seja nem questão da religião, seja em questão de dinheiro, saúde Que seja o melhor ano pra sua vida, demorou? E muito obrigado por estar acompanhando o canal E é isso aí, cara, vamos pro vídeo, demorou? Roda a vinheta E esse vídeo aqui, cara, é um dos vídeos mais pedidos no canal, né, mano? Os 10 MCs mais ricos E essa lista aqui, mano, foi feita por vocês também Que eu deixei lá em comunidade, perguntei ao pessoal Quais os MCs que vocês acham que eram os mais ricos do Brasil? O pessoal colocou uma porrada de nome Os mais votados eu coloquei E coloquei algumas coisas da minha opinião também, tá ligado? Que eu vejo e eu tô ligando Então se faltar algum MC que você acha que deveria estar aqui, mano Não precisa preocupar, não precisa xingar Vai ter a parte 2 desse vídeo, batendo 20 mil likes A gente tá soltando a parte 2 desse vídeo aqui Demorou dos 10 MCs mais ricos do Brasil Fiquem atentos aí no canal E já deixa o like aí pra fortalecer Ah, e pra lembrar também, mano Esse vídeo aqui não tá em ordem de crescente, crescente Não é de posição, tá ligado? Eu coloquei tudo misturado mesmo E um dos MCs dessa lista que fez bastante dinheiro nesse ano de 2019, né, mano? Foi um dos melhores anos pra vida dele Foi o Kevin O'Kris, né, mano? Um cara que emplacou vários hits, mano Acho que é um dos MCs que mais emplacou hit mesmo, né, cara? Além também de ter um dos shows mais caros do funk, né, mano? Chegando até 80 mil reais no show do Kevin O'Kris Um dos MCs que tem um show mais caro também no funk, né, mano? Kevin O'Kris já fez show até 100 mil reais O cara tá ganhando bastante dinheiro e é merecido, né, mano? O cara conseguiu fazer uma música com o Drake, né, mano? Que é um dos maiores cantores aí do mundo Foi chamado pra participar do Poesia Acústica Lançou seu DVD também, né, cara? O DVD evoluiu que ele fez parceria com um dos melhores cantores do Brasil Que é o Ferruge Fez parceria com o Orochi Fez parceria com muita gente aí no seu DVD, mano Que é um dos melhores DVD aí de 2019 mesmo, tá ligado? Que vai se arrastar por 2020 inteiro também Que é só música boa O Kevin O'Kris, mano, é um cara que não é muito de ostentar De mostrar nas redes sociais o quanto ele ganha O que ele comprou, tá ligado? Mas é um cara que a gente sabe que tá ganhando bastante dinheiro E outro que a gente sabe que tá ganhando bastante dinheiro Que também é o símbolo da ostentação, né, cara? É o Guimê O Guimê gosta muito de ostentar carros E é um cara que tá sempre barrotado de ouro mesmo, tá ligado? Você vê ele com aquele tanto de corrente É um cara que se inspira demais nos caras de fora mesmo, né? Em seguida do Guimê Vem o MC Gui, né, mano? Esse ano de 2019 não foi tão bom pro MC Gui Por conta de toda a polêmica que ele entrou, né, mano? Ele tinha caído de moto com a moto do mano lá Depois ele entrou naquela polêmica da menina com câncer E foi um ano meio ruim pro Gui mesmo MC Gui é um cara, mano, que vem ganhando dinheiro bastante tempo, né, cara? Indo na televisão desde pequeno Depois cresceu, continuou fazendo muito show Então é um cara que também, mano, ostenta bastante carros E é um dos MCs mais ricos do Brasil também Outro que entra nessa lista dos MCs mais ricos do Brasil É o MC Don Juan, tá ligado? O Don Juan também é outro MC que não mostra muito as paradas que ele tem, né, cara? Mas ele tem uma lã de roubo de mais de 200 mil Comprou uma mansão pra mãe E sem contar que ele também emplacou vários hits esse ano, né, mano? É um dos MCs também que mais fez sucesso, né, mano? Automaticamente você fazendo sucesso, você faz dinheiro Faz dinheiro, é fazendo sucesso mesmo Então Don Juan emplacou muita música esse ano, né? Se a gente for fazer um top 5 de MCs no Brasil hoje em dia que mais fazem sucesso A gente jamais pode esquecer do Don Juan O próximo dessa lista é o MC Rick, tá ligado? O Rick também é um cara que conquistou bastante coisa esse ano, tá ligado? Acho que o ano de 2019 foi um dos melhores pra ele, né, cara? Nesse ano de 2019 ele já entrou fazendo sucesso de uma música que ele lançou no final do ano de 2018 Que é a Nada Vai Mudar No ano de 2019 ele lançou o clipe, né, mano? Que explodiu, que foi uma das músicas mais vistas dele também E sem contar que ele fez vários hits Juntando todas as músicas do Rick esse ano, mano Ele fez mais de 260 milhões de visualizações E nesse ano de 2019 é um ano que o Rick investiu demais também, tá ligado? Investiu comprando fazenda, casa, carro Ele tinha um carro, vendeu esse carro, comprou a Land Rover de mais de 150 mil Depois que ele comprou essa Land Rover, mano Ele decidiu comprar uma BMW, tá ligado? Essa BMW ele pagou à vista mais de 200 mil reais dessa BMW, cara Que é muito dinheiro, né, cara? Confera um trechinho aí Cê é louco, é um dos caras também, um dos MCs que mais emplacou hit nesse ano de 2019, né, cara? Será que 2020 vai vir uma pedrada aí? Tomara, né, cara? Inclusive, ele até me mandou um áudio aqui, mano De uma música nova que ele tava fazendo Eu dei uma opiniãozinha, tá ligado? Ele mandou, deixa eu ver aqui, ó Essa prévia aqui, ó Aí ele mandou essa prévia e eu falei com ele Mano, coloca aquelas paradas de que quem tem medo, pula fora Foi assim, ó É, viado, todo mundo tá fazendo, tá falando essa porra Tipo, quando vai dar uma olhada, tipo assim Vai dar zero Quem tem medo, pula fora Todo mundo tá falando isso Até agora não vai almoçar com isso Ó, falei Então, ele já vai lançar uma música E eu acho que essa música sai hoje mesmo, tá ligado? No dia 31 Vamos ver como é que vai tá, tá ligado? Que o cara fez muito dinheiro em 2019 Deve fazer o dobro em 2020, mano Que ele não para, tá ligado? Ele é uma máquina mesmo de fazer música E o próximo dessa lista, mano Eu acho que é um dos MCs mais ricos do funk mesmo Se não for mais rico É o MC Lom, tá ligado? O cara realmente só usa ouro, mano Tudo que ele usa, ele usa ouro E ele é um dos caras que mais investe, mano Eu vi uma matéria uma vez que saiu do Lom O Lom tem mais de 15 apartamentos alugados Ele aluga apartamento Ele compra, vai lá e aluga, mano O cara tem muito carro Então é um cara que investiu muito na carreira Eu acho que se ele parar de cantar hoje mesmo Ele já tá feito a vida dele, tá ligado? O Lom realmente, mano É um cara que investiu demais na sua carreira Ele tá tendo um probleminha com o YouTube, mano Porque ele mesmo fala que o YouTube tá bloqueando as músicas dele Não sei porquê, tá ligado? Mas nesse ano de 2020 ele promete voltar mais pesado que nunca, né? Então se esse vídeo fosse de posição, mano O Lom estaria em segundo ou em primeiro, mano Que realmente, na minha visão Acho que ele é um dos caras mais ricos do funk mesmo Outro cara que a gente sabe que tem muito dinheiro, né, mano? Que é um dos mais ricos do funk também É o MC Lom, né, mano? Todo mundo conhece o MC Lom, conhece a história dele Sabe que ele morou na rua E hoje em dia, mano, o cara tem um carro, tá ligado? De 750 mil reais Mas você tem noção o que é isso, mano? De ter um carro de quase um milhão de reais, mano Um milhão é muito dinheiro, né? Sem contar que também o Lom faz vários investimentos O Lom tem um condomínio Sério, Lom, que é muita grana Outro dessa lista Eu nem sei se pode considerar mais um MC, né, cara? Porque até ele tirou o MC do nome Mas continua fazendo parte do funk, né? Que é o Kevinho, mano Kevinho é um dos caras mais ricos do funk também, mano Ganhou muito dinheiro Vem fazendo um show caríssimo, tá ligado? De show até 120 mil Que o Kevinho já fez E, mano, é um cara que tem uma mansão, mano De mais de 3 milhões de reais Inclusive ele até mostrou essa mansão Confere um trechinho Eu tô muito feliz de estar aqui nessa casa Tão linda Meu Deus do céu E também, mano Comprou um carro aí de mais de 350 mil reais também Tá bom pra vocês Não quer mais? Outro também que mostra ter muito dinheiro, mano Que se essa lista aqui fosse de tópico, tá ligado? Se fosse de posição Estaria entre os 3 É o MC Livinho, mano O cara tem bastante dinheiro mesmo Mano, o Livinho comprou nada mais nada menos Tu já tinha um de 6 milhões pra fazer shows internacionais 6 milhões 6 milhões O Livinho também, mano Comprou uma cobertura avaliada em 4 milhões de reais, mano Inclusive ele até fez um vídeo mostrando a cobertura da casa dele Confere aí Aqui é o banheirinho do papai, né? Aqui é o closet Tá Entra, vai acendendo Roupa da gata Aqui ficam meus boots Tá ligado? Caralho A água tá séria, hein? Aqui é o banheirinho do pai Trabalhado no ouro Segurando Chuveiro Que Deus deu pra nós Valeu a pena as noites em claro, hein? Valeu a pena as dificuldades Tornou a gente quem é Aí se você quiser escutar uma música, eu venho aqui, ó Vamos mudar agora a cor do espelho Bora, vamos deixar branco Vender esse banheiro aí pra Pra empresa que quiser fazer o banheiro do Livinho Foda, né? Aqui é o trono Naquela cagada marota O bagulho tá foda Obrigado, mano Valeu todos os fãs Mostrando uma parte da minha casa pra vocês aí De coração, obrigado mesmo, mano Acredite no seu sonho Que Você vai conquistar Tá ligado? O bonito é a gente acreditar E apoiar o sonho dos próximos Não invejar Tá ligado? Eu nunca fiz ninguém de escada pra mim Tá aqui onde eu tô hoje Se eu tô Porque Deus me colocou Tá ligado? E pra completar, né, mano Ele comprou um carro De um valor de nada mais, nada menos Que 500 mil reais, mano Meio milhão de reais Do carro do cara E então Essa foi a lista de 10 MCs mais ricos do Brasil Um cara também que tá fazendo bastante dinheiro, né, cara É o MC Pose Só que o Pose vai ficar pro segundo vídeo, demorou? Então Fiquem atentos aí Batendo os 20 mil likes que eu pedi, mano A gente vai trazer o Pose aqui no canal Então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa muito like, mano Que esse vídeo deu um trabalhinho pra fazer E é isso aí, beleza? Muito obrigado por assistir mais um vídeo Me segue lá no meu Instagram É nóis Valeu Oi